Ó, gente, então é o seguinte, agora o assunto sério. Ontem a gente publicou aqui em Universa o relato da ex-mulher do presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira. A entrevista com ela, a Juliane Lins, é pesadíssima. Vou pedir pra colocarem aí. A entrevista com a Juliane é essa aí. Ex-acusa Lira de estupro, me esganava e dizia, tá atrás de homem? É isso, gente, o relato dela é muito tenso. E algumas coisas chamaram nossa atenção aí na matéria, na conversa com ela. Como o fato de ela dizer que só percebeu que tinha sido vítima de uma violação sexual quase 12 anos depois, 12. E falou também que quando ela foi à delegacia denunciar o Lira, na noite em que ela foi agredida, lá em 2006, nem cogitou falar de estupro porque iam questionar. Mas qual que é o problema? Ele é seu marido. E por isso não falou na hora. Ô, Cris Fib, faz sentido ela pensar desse jeito, não faz? Infelizmente, Camila, porque isso desestimula muita gente a procurar ajuda, né? Mas faz todo sentido. Tem muito essa ideia de que uma mulher casada tem obrigação matrimonial de fazer sexo com o seu marido, cônjuge, independentemente das circunstâncias. E isso é uma ideia completamente errada. A gente não é obrigada, porque está casada, porque assinou o contrato de casamento, a ceder ao sexo em qualquer circunstância, a qualquer momento, seja como for, inclusive às vezes dopada, né? Dormindo, como a gente sabe que há homens que estupram as suas mulheres drogadas, dormindo, sedadas. Isso também é estupro. Mas mesmo se você simplesmente disser não, se esse sujeito te segurar, te ameaçar, até usar violência psicológica e transar com você mesmo assim, é estupro. Então, tem uma ideia também errada que vem da cultura do estupro, de que o nosso não é uma maneira de fazer doce, né, Camila? De dizer um sim desvelado. Então, tudo leva esse homem a forçar uma interação sexual que nem sempre é consentida. Então, não, o homem não tem direito de fazer o que quiser com o corpo, se fizer é crime e nem sempre precisa da violência física. Tem uma ideia também, assim, até na base do direito tem um jurista, e aí queriam indicar um livro, deixa eu voltar aqui para o... Eu vou indicar, gente, eu vou indicar um livro de uma autora muito maravilhosa, que, por acaso, é uma das nossas chefes. Não estou puxando o saco de ninguém, tá bom? Apesar de amar todas as nossas chefes. Tem esse livro aqui, vamos ver se eu enquadro direito, deixa eu voltar aqui. A Vida Nunca Mais Será a Mesma, da Adriana Negreiros, que é uma das editoras de Universa. Então, chama A Vida Nunca Mais Será a Mesma, ficou em quadro em conseguir. Cultura da Violência e do Estupro no Brasil. A Adriana conta uma história aqui muito boa, quer dizer, muito triste, muito terrível, né? Muito boa para ilustrar o que a gente está falando, de uma mulher que foi estuprada pelo marido, a ponto de ter que passar por uma cirurgia, porque ele a rasgou. Eu não vou dar muitos detalhes, são duas horas, é muito violento, enfim. Desperta gatilho para um monte de mulher vítima de violência, então não vou entrar em detalhes. Mas ela conta aqui que tem um jurista chamado Nelson Hungria, que é considerado um príncipe do direito penal brasileiro, enfim, uma referência, um sujeito que se ensina nas faculdades, e ele falava que não existia juridicamente, não era possível considerar o estupro dentro de um casamento estupro, né? Ou quer dizer, a interação sexual forçada, ele não considerava estupro. Então, ele dizia que era um direito do marido, isso a Adriana cita aqui no livro, era um direito do marido, uma prestação de serviço, estabelecida no contrato de casamento, e ainda acrescentava. Se ele apelasse para ignorância, para fazer a esposa cumprir o dever, ainda assim não era crime. Então tem aspas dele aqui, o marido violentador, eu estou lendo aspas dele, salvo excesso inexcusável, ficará isento, até mesmo da pena correspondente à violência física em si, pois é lícita, ou seja, legal, legítima, a violência necessária para o exercício regular de um direito. E aí a Adriana vai contando, né, como a gente está atrasado nessa conquista, no reconhecimento das violações sexuais contra a mulher. Então, só no ano de 2003, o Código Civil que estava em vigor de 1916, foi corrigido, porque ele determinava a obediência da esposa ao homem. Dizia que o marido era o chefe da sociedade conjugal. Então, imagina que só neste século, a gente parou de considerar que o marido tinha direito total e restrito sobre o corpo da mulher. Enfim, Camila, acho que tudo é prazer. É bom ressaltar, Cris, essa parte do Nelson Hungria, ele é estudado nas faculdades de direito até hoje. Então, o que ele escreveu é usado como material em aulas de pessoas que vão virar delegados, por exemplo, vão virar advogados e juízes. Então, é lógico que uma mulher que vai pra uma delegacia e vai encontrar um delegado, vocês entendem, gente? Talvez a Juliane nem saiba dessa informação, mas inconscientemente ela juntou uma coisa com a outra, porque é, é a nossa realidade. E eu quero dizer que a gente está tocando nesse assunto aqui que é super pesado, nesse momento, no meio da tarde, mas é porque é muito importante falar sobre isso. É uma situação que a própria Juliane disse que não sabia que tinha passado, outras mulheres com quem a gente já conversou aqui que foram personagens de matérias também, a gente vai trazer uma outra história aqui pra vocês de uma mulher também que passou por isso. O Lira, voltando pra história dele, ele foi inocentado da acusação em 2015 pelo STF. A Juliane diz, a ex-mulher dele, ele diz que ele mudou o depoimento porque ele ameaçou tirar a guarda dos filhos deles dois. Eu procurei a equipe do Lira, conversei com o assessor de imprensa e disse tudo que a gente ia publicar sobre o caso. Mas a resposta foi que o deputado não ia falar sobre o assunto que é uma questão familiar. A gente está falando de violência doméstica, tá? Questão social, na verdade, mas pra ele é uma questão familiar. Ontem, no UOL News, a Madeleine Láxco falou uma coisa que ficou na minha cabeça. Ela é comentarista aqui do UOL News. Não há qualquer sanção social ao Lira diante de uma acusação gravíssima como essa. Ele continua com o poder de sempre na Câmara, na política no geral. Guterres, por que isso acontece? Camila, que loucura tudo isso, né? Eu estava ouvindo aí você e a Cris falarem e já me traz um embrulho, porque a gente pensar em mulheres expostas a uma tamanha violência dentro das suas próprias casas. Mas a gente está falando de Brasil, né, Camila? E aqui, na verdade, é um paraíso de impunidade para algumas pessoas, com determinados cargos, determinados tons de pele e determinado gênero. Quem é Arthur Lira, gente? Arthur Lira é um homem muito poderoso. Ele é um articulador. É um político que está aí há mais de 30 anos assumindo cargos públicos. Ele, ali, na primeira entrevista da Juliene, lá em 2021, que ela deu para a Folha, contando o que tinha acontecido, naquela época ele estava concorrendo ao cargo de presidente da Câmara. E aí o Lira foi eleito. E não surpreendentemente, em 2023, ele é novamente reeleito. E não tem qualquer comoção, qualquer cancelamento social com relação a isso, nem com relação a até mesmo outros casos envolvendo Arthur Lira. Porque ele é um homem que não só está envolvido nessa questão com relação à violência doméstica, com relação à Juliene, mas também há outros casos, há outros casos de denúncia de participação em esquemas de corrupção, de lavagem de dinheiro na Assembleia Legislativa de Alagoas. E também no Congresso Nacional. Tem ligações aí com o doleiro Alberto Youssef, questões que não vão nunca a um final. E um comportamento do brasileiro. E tem mudado, mas ainda muito, muito devagar. É de continuar mantendo no poder pessoas que estão envolvidas em cargos de corrupção. E nesse caso do Lira, num caso de violência doméstica, porque parece que a gente ainda não consegue se comover da maneira como nós deveríamos para que a gente possa combater esse tipo de crime e proteger a vida das mulheres. E aí e aí Obrigado.